Opa, você não vai pegar? Hã? Não, não vai subir não, hein? Hã? Ah, vai dar uma vez. Hã? E agora? Agora o pé. Hã? 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 Ah, filha da mão, meu pé, Lorena, meu pé, faz isso não. Vem cá, vem cá. Vem cá, pezinho. Joelho. Hã? Tá gripado? Ah, Nazareta. Você é malandro, velho. Opa! Olha, um triângulo. É não. Será? É não, pá. Agora se você vai fazer essa cabeça, pega. Opa! É esse braço aqui, ó. Vai pegar ele? Vai? Tá bom, pô. Ó, o cuscuz tá queimando, vai lá, vai lá, porra. Quem ganhou? Você, pô, sempre ganha. Então você vai lavar a louça. Porra. É, pô, sempre ganhou. Então você vai? A e-mãe e-mãe. Opa! A e-mãe. A e-mãe. Oi. A e-mãe. A e-mãe. A e-mãe. A e-mãe. A e-mãe. Obrigado.